Olá, bom dia. Como prometido, está aqui o resultado da mexida do Tesouro do Céu com o Megatron na mesma gaiola. Aqui no nosso canal, a gente mostra o resultado. Em primeiro lugar, iria cantar mais, deu só 125 cantos, mas passou gavião na hora da marcação, parou tudo, ia cantar mais. Mas, cara, é impressionante. O colheiro, ele fez exatamente o que eu queria que ele fizesse. Ele cantou mais baixo, mas ele botou mais velocidade. Inclusive, eu marquei ele mais cedo. Ele deu 188 cantos, vou estar colocando aí o print para vocês, acho que eu tirei o print. 188 cantos, que era o que eu estava esperando dele, porque ele tem bico para isso, cara. E ele tem bico para isso. Ele já deu 228, 202, 190. E esse ano ele aprontou demais e está cantando muito cheio, está cantando muito para fora, entendeu? Mesmo com retomada, mas eu quero que ele cante mesmo daquele jeito que ele cantava no passado. Então, deu certo, está aqui o resultado. Em primeiro lugar, galera, nosso canal aqui é um canal muito sério. Se você está vindo aqui pela primeira vez, continue com a gente. Nosso canal aqui a gente mostra mesmo o resultado. Tem mais um colheiro aqui que eu vou levar para a roda agora essa semana. Aí, ó. Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês essa mexida que eu fiz com ele aqui. Ó, peguei um pedaço de papel, fiz três buraquinhos em cima e três buraquinhos embaixo. Não sei se vai dar certo. Vou estar fazendo a gravação desse vídeo aqui e vou estar mostrando para vocês. Esse colheiro aqui vai ser mais uma revelação nossa aí. Se tudo der certo, vou estar postando para vocês isso aí no canal aí. Valeu, rapaziada. Ele deu certo, né? Porque eu não sei como que ele está travado aqui. Deu um canto agora. Mas é um milagre esse colheiro está travado. Porque ele é um aborto da natureza para cantar, filho. E vamos ver se vai dar certo. Se vai cantar lá dentro na roda, se vai cantar bem. Entendeu? Valeu, rapaziada. Nosso canal aqui é sério. Continua aí. Continua com a gente. Vamos focar aí nessa meta, nesse finalzinho de temporada. Vamos ver se a gente consegue mais uns troféuzinhos aí. Valeu, rapaziada. Segue o vídeo. É isso aí, galera. Como eu falei para vocês aí. 188. 15 minutos. E aí, rapaziada. Chegou em casa agora. Tirei do meio dos dois lá. Tá aí, ó. Primeiro lugar. Vamos, dá o ar da graça para a galera. Mostra a fibra. Voltando do torneio agora. Aí, rapaziada. Tesouro do céu. Primeirão. Mais um primeiro para a conta aí, graças a Deus. Para vocês aí, rapaziada. Vamos juntos. Se inscreva no canal. Porque aqui o canal é sério. Falo para vocês. Aqui, mexida comprovado. Resultado comprovado. Pássaros de ponta. Isso aqui não foi comprado, não, rapaziada. Isso aqui foi conquistado. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Toma junto. Se inscreva no canal aí, rapaziada. E quem tá vindo aí pela primeira vez aí, ó. Seja bem-vindo. Toma junto. Um abraço. E aí E aí